Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. O meu cenário ainda é a minha cozinha, tá? Porque a gente tá em processo de mudança, então o meu ateliê tá cheio de caixa, mas já já a gente vai ter um cantinho bem bonitinho aí pra gente poder mostrar os nossos amigurumis, tá bom? E ó, hoje eu vou ensinar pra vocês esse lindo pelúcio, olha que coisinha mais linda. Fala se não é a coisinha mais linda, mais fofinha do mundo. Você que é fã de animais fantásticos ou de todo o universo de Harry Potter, eu tenho certeza que vai amar, tá? E mesmo quem não é, vai gostar, né? Porque amigurumi é sempre muito lindo, seja ele qual for. E ó, se você quiser aprender a fazer, fica comigo, mas antes, ó, deixa aquele joinha, tá bom? Já deixa agora, se você depois não gostar do vídeo, você tira, não tem problema nenhum. Mas já deixa aquele joinha pra você não esquecer e que me ajuda bastante. Comenta, se inscreve se você não é inscrito e ativa o sininho pra receber notificação assim que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Bom, vamos para os materiais que a gente vai precisar pra fazer esse pelúcio. Linha preta. Ó, a cor dela é R$ 8,990. Vamos precisar de marrom clarinho. A cor dela é R$ 7625. Eu vou usar pra fazer o colarzinho e as moedinhas, essa linha dourada aqui. Eu não tô com o nome dela aqui, mas eu vou deixar aqui na telinha, tá bom? Se não me engano, se não me engano é encanto, mas eu deixo aqui na telinha pra vocês, tá? Pra fazer as moedinhas e o colarzinho. Vamos usar a agulha número 3. Os olhinhos número 9. Eu tô usando aqui um olhinho marronzinho porque o meu olhinho número 9 preto acabou. E na loja onde eu compro aqui não tem mais. Então eu vou usar esse com esse detalhinho marrom. Não sei como vai ficar. Se ficar mais bonitinho, eu falo pra vocês no final do vídeo, tá? Mas eu vou usar esse mesmo porque não tem. O meu marcador, né? Como sempre. Enchimento. Muitos alfinetes e agulha. Minha agulha tá aqui. E tesourinha. A minha tesourinha bonitinha tá por algum canto, mas eu vou usar essa aqui mesmo que tá mais fácil pra mim. E a minha tesourinha também não tá cortando nada. Eu preciso comprar outra, tá? Então, se eu esquecer de mais alguma coisa, como sempre, eu deixo aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos precisar da agulha 1,75 só pra fazer o colarzinho dele. De ouro e as moedinhas, ok? Bom, vamos começar fazendo a cabecinha do nosso pelúcio, tá? Com a linha marrom clarinho e a nossa agulha número 3. Lembrando que vai ser a mesma agulha pra todo o nosso amigurumi, tá? Então, não vou ficar repetindo. A gente vai trabalhar 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou marcar aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pular uma corrente, ó. E vou trabalhar 3 pontos baixos. Um em cada pontinho. 1, 2, e 3. E no último pontinho aqui desse lado, eu vou trabalhar um aumento. Ok? Agora, do outro lado, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos. Um em cada. Ó, já tô arrematando um fiozinho aqui. 2, e 3. E um aumento no finalzinho. Vai ser a mesma coisa pra cada lado das nossas correntinhas, tá? Vou marcar aqui, tá vendo? Ó. A gente tá começando pelo focinho do nosso pelúcio, ok? A gente ficou, num total, com 10 pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar só ponto baixo sob ponto baixo. Vai ser só pontinho baixo sob pontinho baixo. E a gente vai fazer isso num total de 5 vezes. 5 carreirinhas de ponto baixo sob ponto baixo. Faça aí, eu vou fazer aqui e a gente já volta. Pessoal, terminei a minha 5 carreirinhas de ponto baixo sob ponto baixo. Olha como que já ficou aí a focinha do nosso pelúcio. Agora, a próxima carreirinha, a gente vai trabalhar. Deixa eu só conectar aqui. Vou marcar aqui o meu marcador. A gente vai trabalhar um aumento. Quatro pontos baixos. Novamente, um aumento. E, mais uma vez, quatro pontos baixos. Vou marcar. Ficamos com 12 pontos baixos nessa carreirinha, tá, pessoal? Então, agora, a gente vai pra próxima carreira. A próxima carreirinha, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. E a gente vai repetir o mesmo processo. Um ponto baixo e um aumento até o finalzinho da carreira. Pessoal, desculpe aí o cachorro do meu vizinho que tá latindo, tá? Se caso vocês estiverem ouvindo aí. Aí, eu não posso fazer nada, tá? Me desculpem. Um ponto baixo e um aumento até o finalzinho da carreira. Terminamos a carreirinha de um ponto baixo e um aumento. Ficaram 18 pontos baixos. A próxima carreira, a gente vai trabalhar dois pontos baixos e um aumento. E a gente vai repetir o mesmo processo até o finalzinho da carreira. Terminamos a nossa carreirinha de dois pontos baixos e um aumento. Ficaram 24 pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Mas, agora, a gente vai pegar aqui a nossa linha na cor preta, porque a gente vai trabalhar junto com ela, tá? Então, vou deixar ela aqui do ladinho e eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer. Então, tá. A primeira coisa que a gente vai fazer é dois pontos com marrom. Um e dois. Mas, se eu vou começar a trabalhar com a linha preta, eu já falei isso em outros vídeos, inclusive no vídeo do marcador de página dos Minions. O último, eu vou fechar com a linha que eu vou trabalhar. Então, eu vou pegar a linha preta aqui, ó. Vou dar uma dobradinha nela e vou fechar o segundo ponto de marrom com a linha preta, que vai ser a linha que eu vou trabalhar. Tá, ó? Aí, agora, eu vou trabalhar doze pontinhos com a linha preta. Então, eu vou fazer o primeiro aqui. Depois que eu faço o primeiro, como eu acabei de conectar a linha preta, eu dou uma puxadinha aqui, ó, pro pontinho não ficar largo, tá? Ó, dei uma puxadinha, dou uma puxadinha no marrom. E agora, eu já fiz um. Vou fazer mais onze pontinhos com a linha preta. Eu já vou usar aqui, ó, pra arrematar as duas linhas. Vou levar a marrom junto comigo. Então, fiz um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Já arrematei a preta, agora eu vou levar só a marrom. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Como eu vou finalizar com a linha preta, eu finalizo com a próxima cor, que é a marrom. Tá? Então, visamos aí os doze pontinhos com a linha preta. Agora, eu vou fazer três com a cor marrom. Um. Dois. E três. Vou fechar com a linha preta, tá? Ó. Agora, com a linha preta, a gente vai fazer seis. Um. Opa. Dois. Três. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Fecho com marrom. E o último pontinho, eu vou fazer com a linha marrom. Vou marcar e finalizamos essa carreirinha. Olha só. Pessoal, a próxima carreira, a gente vai trabalhar três pontos baixos e um aumento. Porém, dois dos primeiros pontinhos, a gente vai precisar fazer com a linha marrom. O restante, todo o restinho da cabeça, a gente já vai trabalhar com a linha preta, somente ela. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Um. E dois. O segundo, eu vou fechar com a linha preta. Opa, peraí que desfiou a minha linha. Ó, tá vendo? Dois pontinhos com a linha marrom. Agora, eu posso cortar a minha linha marrom. Ó. Cortei, tiro ela daqui. Ó. É lógico que eu vou arrematar essa pontinha aqui, tá? Então, ó. São três pontos baixos e um aumento nessa carreira. Já fiz dois. Já fiz dois pontinhos. Agora, eu vou fazer três. Peraí que eu não tô enxergando, né? Porque a cor preta é difícil de enxergar. Três pontos baixos e um aumento. Agora, a gente não vai mais trabalhar a troca de cor na cabecinha. Ó. Fiz três pontos baixos e um aumento. E agora, eu vou repetir até o finalzinho da carreira. Lembre-se de ir arrematando essa pontinha aqui do fio marrom, tá? Façam aí. Eu vou fazer aqui e a gente já volta. Terminei a minha carreirinha de três pontos baixos e um aumento. Ficaram trinta pontos baixos. Dá pra vocês terem ideia aqui, ó. De onde vai ficar os olhinhos do nosso pelúcio, tá vendo? Bom, agora, na nossa próxima carreira, a gente vai trabalhar quatro pontos baixos. E um aumento. E vamos repetir esse processo até o finalzinho da carreira. Só arrumar aqui meu fiozinho que enganchou aqui. Quatro pontos baixos e um aumento até o finalzinho da carreira. Terminei a minha carreirinha de quatro pontos baixos e um aumento. Ficaram trinta e seis pontos baixos. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo, ó? No focinho dele, um pouquinho de enchimento. Porém, pessoal, é bem pouquinho, tá? Porque o biquinho dele, ele é achatadinho. Então, eu vou colocar muito pouquinho, mas é muito pouquinho mesmo. Eu não quero que fique o biquinho dele redondo, tá? Eu preciso que fique assim. É mais aqui na pontinha mesmo, só pra dar uma arredondadinha aqui na pontinha, tá? Olha só, pessoal. Coloquei, ó. Tá vendo, ó? É mais aqui na pontinha mesmo. É só pra dar uma arredondadinha na pontinha. Não se preocupe em colocar muito aqui, ó. Mais um pouquinho lá na pontinha mesmo. Só pra ficar mais arredondadinho, tá? Pessoal, já coloquei aqui o meu primeiro olhinho. O olhinho do nosso pelúcia não tem segredo, né, pessoal? Ele vai ser colocado aqui, ó, aonde criou essa casinha aqui com a cor marrom clarinho, tá? Não tem muito segredo. Então, eu vou colocar o meu aqui, ó. Ó, tá vendo? Tive que colocar marronzinho, porque o meu olhinho preto acabou. Mas como o pessoal tá me pedindo muito pelúcia e como eu já tinha dito em um dos meus vídeos, a linha preta tinha acabado. Então, eu esperei ela chegar. Aí, ela chegou, mas não chegou o olhinho. Eu falei, não, quer saber? Vou fazer com o olhinho marrom mesmo. Então, ó, coloque aí os seus olhinhos pra gente já continuar a fazer o nosso pelúcio. Bom, pessoal, agora com a pontinha da nossa focinha aqui, ó, cheia, com os olhinhos já colocados, a gente vai trabalhar carreiras de ponto baixo, sob ponto baixo. Aquelas carreiras fixas, tá? A gente vai fazer num total de seis vezes, tá bom? Vão ser seis carreiras de ponto baixo, sob ponto baixo. Façam aí, eu vou fazer aqui e a gente já volta. Terminei minhas seis carreiras de ponto baixo, sob ponto baixo. Olha que coisa mais linda que já ficou o nosso pelúcio. Sobre o olho marrom, conforme eu vou fazendo aqui, eu vou me apegando com ele. Até que não ficou ruim, né, pessoal? Ficou um pouco mais real, parece. Enfim, vamos lá continuar. Terminamos, então, nossas seis carreiras de ponto baixo, sob ponto baixo. Agora, a gente vai começar as carreiras de diminuições, tá? A primeira vai ser quatro pontos baixos, pontos baixos e uma diminuição. Pessoal, linha preta, dificilmente vocês vão conseguir enxergar, tá? Então, me desculpem. Quatro pontos baixos e uma diminuição e vamos repetir o processo até o finalzinho da carreira. Terminei a carreirinha de quatro pontos baixos e uma diminuição, ficaram trinta pontos baixos. A próxima carreirinha, três pontos baixos e uma diminuição. E vamos repetir o processo até o finalzinho da carreira. Terminamos a carreirinha de três pontos baixos e uma diminuição, ficaram vinte e quatro pontos baixos. Se você já quiser, nesse momento, encher aqui a cabecinha, pode encher, tá? Lembrando que não encha o focinho dele, tá? É daqui do meu dedo pra cá, ok? Eu vou fazer mais uma carreirinha, depois eu encho a minha. A próxima carreirinha, a gente vai trabalhar dois pontos baixos e uma diminuição. E vamos repetir o processo até o finalzinho da carreira. Terminei a minha carreirinha de dois pontos baixos e uma diminuição, ficaram dezoito pontos baixos. Já enchi aqui um pouquinho a cabecinha do meu pelúcio. E pessoal, como eu sempre falo, a gente não deve esturricar os nossos amigurumis de enchimento, tá? E aqui é muito importante que a gente não esturrique também. Porque essa parte aqui da cabecinha dele, ela precisa estar um pouco achatadinha. Deixa eu dar um foco aqui, tá vendo? Se você, ó, tá vendo o desenho? Se você esturricar de enchimento, essa parte aqui, ela vai arredondar por igual. E vai perder todo esse formatinho que a gente precisa que a cabecinha dele tenha pra ficar bonitinho, tá vendo? Então, ó, coloque enchimento e vai vendo. Porque todo o processo de aumento e de diminuição dos nossos amigurumis são pra criar formas. Então, não adianta a gente criar a forma e depois perder ela esturricando ela de enchimento, tá? Então, ó, tá vendo, ó, respeite essa decidinha aqui, ó, pra ficar bonitinho a cabecinha do nosso pelúcio, tá vendo, ó? Ó, é bonito que fique achatadinho pra dar esse efeito nele, ó, tá bom? Então, ó, agora a nossa próxima carreirinha, a gente vai fazer um ponto baixo... E uma diminuição. E a gente vai repetir esse processo até o finalzinho da carreira. Terminei a minha carreirinha de um ponto baixo e uma diminuição. Ficaram doze pontos baixos. E agora, eu vou trabalhar nessa carreira diminuições. Vão ser seis diminuições, tá bom? Seis diminuições. Ó, se vocês repararem aqui, ó, vai faltar um pouquinho de enchimento na cabecinha. Que eu não gosto de esturricar de enchimento aqui, senão depois, quando eu vou fazer a carreirinha de um ponto baixo e uma diminuição, começo a puxar o fiozinho. Como a gente tá trabalhando com a linha na cor preta, qualquer fiozinho que fique, já não fica esteticamente bacana, tá? Então, eu vou fazer essa carreirinha aqui de diminuição e depois eu consigo, com a ajuda de um palitinho, um pincelzinho, encher aqui o que falta só nos últimos pontinhos, tá? Então, faça aí a sua carreirinha de diminuições e a gente já volta. Terminei aqui a carreirinha de diminuições. Ficaram seis pontos baixos. Vou tirar o meu marcador. Tirei aqui o meu marcador. Vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Vou cortar só o suficiente pra arrematar. Não vamos desperdiçar material, porque o material tá muito caro. Não sei na cidade de vocês, mas aqui tá muito caro e não tem o que fazer. A gente precisa, então... Ó, tá vendo, ó? Falta um pouquinho de enchimento, ó, pra arredondar essa pontinha aqui. Eu vou colocar e já volto. Olha, pessoal, terminei de encher aqui, tá vendo, ó? A minha cabecinha. Respeitando o formato do meu amigurumi, tá? E é uma dica muito bacana que eu deixo aqui pra vocês, tá? Vou finalizar aqui a minha cabecinha. Ó, tá vendo? Puxei. Ó. Vocês não vão conseguir enxergar, né? E vou arrematar aqui. Eu puxo num cantinho. Vou puxar sempre na parte de baixo, que aí, pelo menos, se sair algum fiozinho branco. Ó. Cortei, dou aquela fofadinha. Olha pra vocês verem que lindo que ficou a cabecinha do nosso pelúcio, tá vendo? Linda, né? Reserve ela ali, deixa ela guardadinha, que a gente agora vai pras próximas partes. Bom, pessoal, agora a gente vai começar a fazer o corpinho do nosso pelúcio, tá? Então, eu vou fazer aqui um anelzinho mágico e seis pontos baixos. Marquei aqui. A próxima carreirinha, a gente vai fazer uma carreirinha de aumento. Todo mundo já sabe como que é o aumento, né? Dois pontinhos sobre cada pontinho. Terminei minha carreirinha de aumento, ficaram doze pontos baixos. Próxima carreirinha, um ponto baixo e um aumento. E vamos repetir até o final da carreira. Terminei minha carreirinha de um ponto baixo e um aumento, ficaram dezoito pontos baixos. Próxima carreirinha, dois pontos baixos. E um aumento. Vamos repetir até o finalzinho da carreira. Terminei a carreirinha de dois pontos baixos e um aumento, ficaram vinte e quatro pontos baixos. Próxima carreirinha, a gente vai trabalhar três pontos baixos. E um aumento. E vamos repetir até o finalzinho da carreira. Terminei a carreirinha de três pontos baixos e um aumento, ficaram trinta pontos baixos. Próxima carreirinha, a gente vai trabalhar quatro pontos baixos. E um aumento. E um aumento. E vamos repetir o processo até o finalzinho da carreira. Terminei a carreirinha de quatro pontos baixos e um aumento, ficaram trinta e seis pontos baixos. Próxima carreirinha, a gente vai trabalhar cinco pontos baixos. E um aumento. E vamos repetir até o finalzinho da carreira. Terminei a carreirinha de cinco pontos baixos e um aumento, ficaram quarenta e dois pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar carreiras fixas de ponto baixo sobre ponto baixo. E a gente vai fazer isso quatro vezes. Vão ser quatro carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Façam aí, eu vou fazer aqui e a gente já volta. Terminei as quatro carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Olha como que já tá ficando o corpinho. Agora, a próxima carreirinha, a gente vai trabalhar cinco pontos baixos. E uma diminuição. E vamos repetir o processo de cinco pontos baixos e uma diminuição até o finalzinho da carreira. Terminei a carreirinha de cinco pontos baixos e uma diminuição, ficaram trinta e seis pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar carreiras fixas novamente. Pontinho baixo sobre pontinho baixo. Duas vezes. Duas carreirinhas de pontinho baixo sobre pontinho baixo. Façam aí, eu faço aqui e a gente já volta. Terminei as duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Olha como que já ficou. Agora, a gente vai trabalhar quatro pontos baixos. E uma diminuição. E vamos repetir até o finalzinho da carreira. Terminei a carreirinha de quatro pontos baixos e uma diminuição. Agora, a gente vai trabalhar duas carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Apenas pontinho baixo sobre pontinho baixo. Duas vezes, tá bom? Terminei as duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Agora, a próxima carreirinha, a gente vai trabalhar três pontos baixos e uma diminuição. E vamos repetir o processo até o finalzinho da carreira. Terminei a carreirinha de três pontos baixos e uma diminuição. Ficaram vinte e quatro pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Ponto baixo sobre ponto baixo, duas vezes. Terminei as minhas duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Agora, a próxima carreirinha, a gente vai trabalhar dois pontos baixos e uma diminuição. E uma diminuição. E vamos repetir o processo até o finalzinho da carreira. Terminei minha carreirinha de dois pontos baixos e uma diminuição. Ficaram dezoito pontos baixos. Pessoal, ó, se você chegou nesse trecho do vídeo, é porque você já assistiu um bom trecho dele. E é sinal que você tá gostando, né? Então, se você tá gostando, não esquece de deixar o meu joinha, tá? Na verdade, eu faço questão desse joinha porque é uma maneira do YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo, tá? E o YouTube gostando, ele vai me ajudar. E aí, eu vou conseguir trazer muito mais coisas do que eu consigo trazer atualmente pra gente, tá? Então, ó, se você esqueceu, dá uma conferida aí. Já deixa o seu joinha pra me ajudar, tá bom? Então, tá. Terminamos a carreirinha de dois pontos baixos e uma diminuição. Agora, a gente vai trabalhar duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Terminei as duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Eu já vou aqui tirar o meu marcador. Vou fazer um baixíssimo no próximo ponto. E eu vou cortar o fio deixando o fio pra costurar a cabecinha, tá, pessoal? Vou puxar aqui. Agora, eu vou encher a minha peça. Ó, já enchi aqui o meu corpinho, tá? Encho aí o de vocês. Cuidado, eu sempre falo, não vou me cansar de falar, cuidado pra não esturricar o seu amigurumi, principalmente quando a cor da linha for escura. Porque senão vai aparecendo em qualquer cor, já não fica muito esteticamente bacana. Quando a linha é escura, por conta do enchimento ser branquinho, ó, não fica esteticamente bacana, tá? Então, tome cuidado pra não esturricar ele e não ficar aí os enchimentos todos aparecendo aí, tá bom? Reserva aí pra gente fazer as próximas partes. Bom, agora a gente vai fazer as perninhas do nosso pelúcio. Eu já me adiantei aqui e fiz um anel mágico com seis pontos baixos, tá bom? Já marquei também. Bem, agora a próxima carreirinha, a gente vai fazer uma carreirinha de aumento. Dois pontinhos sob cada pontinho. Terminei minha carreirinha de aumento, fiquei com doze pontos baixos. A próxima carreirinha, a gente vai fazer um ponto baixo... E um aumento. E vamos repetir o processo até o finalzinho da carreira. Terminei a carreirinha de um ponto baixo e um aumento, ficaram dezoito pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar carreirinhas de ponto baixo sob ponto baixo. E a gente vai fazer isso num total de sete vezes. Então, vão ser sete carreirinhas de ponto baixo sob ponto baixo. Terminei a minha sete carreirinhas de ponto baixo sob ponto baixo. Agora, a gente vai trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. E a gente vai repetir esse processo até o finalzinho da carreira. Terminei minha carreirinha de um ponto baixo e uma diminuição, ficaram doze pontos baixos. Já enche aqui, ó, um pouquinho, tá bom? Ou o que você achar melhor. Porque depois, como a gente vai crescer mais aqui a peça, talvez fique mais difícil pra você. Eu já vou encher aqui um pouquinho pra ir pras próximas partes. Ó, já enchi um pouquinho aqui. Não enchi muito, porque senão depois, quando eu for puxar a linha, vai vir enchimento junto e não vai ficar muito bonitinho, tá? Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar novamente carreiras fixas de ponto baixo sob ponto baixo. E a gente vai fazer isso agora cinco vezes. Cinco carreirinhas de ponto baixo sob ponto baixo. Façam aí, eu vou fazer aqui e a gente já volta. Terminei a minha cinco carreirinhas de ponto baixo sob ponto baixo. Vou tirar o meu marcador, vou fazer um baixíssimo no próximo ponto. Vou cortar deixando um pedacinho pra costurar o pezinho, que vai ser feito depois. Vou terminar de encher aqui a minha perninha. Terminei de encher minha perninha, olha só como que ficou. Agora, por enquanto, você vai reservar ela ali, tá? A gente vai fazer depois o pezinho, vai costurar aqui, você vai ver direitinho na parte da montagem, tá bom? Essa perninha aqui, claro, você vai fazer duas, tá bom? Deixa reservado ali pra gente fazer o bracinho agora. Bom, agora a gente vai começar a fazer o bracinho do nosso pelúcio, tá? Já me adiantei aqui e fiz um anel mágico com seis pontos baixos. Já marquei aqui também. A próxima carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo... E no próximo, um aumento. Um ponto baixo... E no próximo, um aumento. Um ponto baixo... E no próximo, um aumento. Vou marcar... E nessa carreirinha, a gente ficou com nove pontos baixos. Vou virar aqui, ó. Pra gente continuar o trabalho. Eu não sei vocês, mas eu não sou fã do comecinho dos amigurumi. Eu gosto quando a peça já tá grande, é mais fácil de pegar, é mais fácil de trabalhar. O comecinho é muito chato pra mim. Bom, agora a gente vai trabalhar carreiras fixas de ponto baixo sobre ponto baixo. E a gente vai fazer isso seis vezes. Seis carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Façam aí, eu vou fazer aqui e a gente já volta. Terminei as seis carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Já enchi o meu bracinho também, tá? Porque senão depois, se você deixar pra encher no final, pode ser que empelote. Aí não é muito legal. Olha como que ele já ficou. Agora, a gente vai trabalhar dois pontos baixos e uma diminuição. Novamente, dois pontos baixos e uma diminuição. E por último, um ponto baixo. Vou marcar. E ficamos com sete pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Duas carreirinhas apenas de pontinho baixo sobre pontinho baixo. Terminei minhas duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Agora, eu vou fazer um baixíssimo aqui. Cortar o fio não precisa ser muito comprido. Você pode arrematar esse fiozinho aqui, tá, pessoal? Pode arrematar ele. Eu vou arrematar o meu aqui e já volto. Olha, arrematei aqui, tá? O meu bracinho. E o que a gente vai fazer agora? Vou pegar a linha marrom. Vou fazer aqui o meu nozinho aqui. E o que que a gente vai fazer agora? Eu vou conectar aqui o meu fiozinho. Ó. E vou trabalhar uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo com fiozinho marrom. Bem simples. Façam aí, eu vou fazer aqui e a gente já volta. Ó, terminei de fazer os pontos baixos aqui, ó, com fio marrom. Já enchi mais um pouquinho, que faltava aqui na minha mãozinha. Não encha até a boca aqui, tá? Deixa essa parte aqui da mãozinha, ó, da pontinha, mais murchinha pra ficar bacaninha, tá? O que que a gente vai fazer agora? Você vai dobrar a sua mãozinha e você vai trabalhar fechando ela, ó. Deixa eu pegar aqui. Você vai fazer um ponto baixo. No próximo, um aumento. E no próximo, um ponto baixo. Você vai ficar num total de, ó, um, dois, três, quatro pontinhos, tá vendo? Olha só. Ok, até aqui, vamos pra próxima parte. A próxima etapa aqui, o que que você vai fazer? Duas correntes, fez duas correntinhas, vou virar aqui, ó, tá vendo, ó? Você vai pular esse pontinho aqui e vai fazer um ponto alto, Dois pontos altos, ó, pontos altos e três pontos altos. Contando com a correntinha aqui, ó, a gente ficou num total de quatro pontos altos, tá vendo? Agora você já pode cortar esse fiozinho aqui, não precisa deixar muito, só pra arrematar. Tá vendo, ó? E a gente já fez aqui a mãozinha do nosso pelúcia. Eu vou arrematar aqui o fiozinho. Olha só, arrematei aqui, ó, os meus dedinhos. Olha que bonitinho que ficou, tá vendo? Você vai fazer mais uma pecinha dessa aqui, tá? E agora a gente vai pra próxima parte. Deixa essa aqui reservadinha ali, até a hora da montagem. Agora a gente vai fazer o rabinho do nosso pelúcio, tá? Já me adiantei aqui e fiz um anel mágico com seis pontos baixos. Agora a gente vai trabalhar a carreirinha de aumento. Todo mundo já sabe, né? Dois pontinhos sobre cada pontinho em toda a volta. Terminei minha carreirinha de aumento, fiquei com doze pontos baixos. Agora a gente vai trabalhar carreiras fixas de ponto baixo sobre ponto baixo. Você vai fazer isso num total de seis vezes. Seis carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Faça aí, eu vou fazer aqui e a gente já volta. Terminei a minha seis carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Agora a gente vai fazer seis diminuições. Que vai ser diminuição em toda a volta, tá, pessoal? Então, faça aí seis diminuições. Terminei aqui a minha carreirinha de seis diminuições, ficaram seis pontos baixos. Vou fazer uma, apenas uma carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo. Façam aí. Terminei minha carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo. Vou tirar meu marcador. E o que que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou pegar apenas um pouquinho de enchimento. É bem pouquinho, tá? E vou colocar aqui no rabinho. Bem pouquinho, viu, pessoal? É só pra levar até a pontinha aqui, ó, do rabinho, tá? Porque esse rabinho, ele tem que ser amassadinho pra ficar bonitinho, tá? Mas eu vou colocar só um pouquinho aqui na pontinha, ó. Amassei aqui só pra vocês verem, ó. Tá vendo? E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai dobrar o nosso rabinho aqui e trabalhar três pontos baixos, fechando, opa, fechando aqui o rabinho. Um, dois e três. E aí, a gente já pode cortar o fio, deixando um pedacinho pra costurar. Ó, finalizamos o rabinho do nosso pelúcio. Reserva ele ali. Agora, a gente vai fazer os pezinhos do nosso pelúcio, tá? Já me adiantei novamente e fiz um anel mágico com seis pontos baixos, tá bom? Aí, a gente vai fazer aqui agora. É só me organizar aqui. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Vou marcar aqui. Tá vendo? Vou virar aqui minha pecinha já. Ó, terminei de desvirar aqui. E a gente ficou nessa carreira com nove pontos baixos, tá? O que que a gente vai fazer agora? Duas carreiras de ponto baixo sob ponto baixo. Duas carreirinhas de pontinho baixo sob pontinho baixo, tá bom? Às vezes eu repito, pessoal, o que eu vou fazer, porque pode ser que no momento que eu tô falando, você se distrair ou ouve algum barulho. Então, pra você não precisar voltar, porque eu sei que o pessoal é ansioso, aí eu repito, tá bom? Então, ó, duas carreirinhas de ponto baixo sob ponto baixo. Terminei as duas carreirinhas de ponto baixo sob ponto baixo. Agora, a gente vai fazer dois pontos baixos, um aumento, novamente, dois pontos baixos, um aumento, deixa eu puxar mais fio aqui, e dois pontos baixos e um aumento. Ó, eu marquei aqui, mas não precisa, tá? Fizemos dois pontos baixos e um aumento, ficamos com doze pontos baixos, tá? Aqui, eu vou tirar o meu marcador, não vou precisar mais dele. Ó, vou dobrar o meu pezinho, tá vendo, ó? E o que que eu vou trabalhar aqui agora? Fechando o pezinho, não precisa encher. Fechando o pezinho, ó, trabalho dobrado, fechando o pezinho. Três pontos baixos, um, dois, três. Três, um aumento. E dois pontos baixos. Ok, até aí. Bom, agora, feito isso, ó, como ficou, a gente vai trabalhar os dedinhos do pezinho do nosso pelúcio, tá? O que que a gente vai fazer aqui agora? Uma corrente e virar. Agora, a gente vai fazer o quê? No primeiro pontinho aqui, é claro, pulando a correntinha. Um ponto baixo. Vamos fazer um picô. Três correntinhas. E aqui embaixo, ó, nesses dois pontinhos, deixa eu focar, ó. Puxou. Fez um ponto baixo. Tá vendo? No próximo pontinho, eu vou fazer um baixíssimo. Ó. Ok? No próximo ponto, um ponto baixo. Um picô. Três correntinhas. Peguei aqui nas duas alcinhas, um ponto baixo. Opa, aí. No próximo pontinho, um baixíssimo. No próximo ponto, um ponto baixo. Um picô. Três correntinhas. Peguei aqui nas duas alcinhas, um ponto baixo. Próximo pontinho, um baixíssimo. Próximo pontinho, um ponto baixo. Um picô. Peguei aqui. Opa. Peguei aqui embaixo. Um ponto baixo. E no mesmo pontinho, eu vou fazer um baixíssimo. Pra arrematar aqui o meu fiozinho, tá? Só vou cortar o suficiente pra arrematar. Olha aqui como ficou o pezinho do nosso pelúcio, gente. Olha que coisinha mais fofa. Tá vendo? Olha os dedinhos. Fala se não é a coisinha mais linda. Vou arrematar o fiozinho e já vem. Olha só. Pezinho arrematadinho. Olha que coisinha mais linda. Tá vendo? Agora é só você fazer dois pezinhos, é claro. Fiz esse, vou fazer mais um. E agora a gente vai pra próxima parte. Ó, agora com o meu fiozinho dourado, tá? E a minha agulha 1,75, eu vou fazer um anel mágico com seis pontos baixos. Lembrando, pessoal, que as moedinhas são opcionais, assim. Você pode fazer ou pode não fazer. Bom, agora, a próxima carreirinha, a gente vai fazer uma carreirinha de aumento, tá bom? Dois pontinhos sob cada pontinho. Eu optei por uma agulha mais fininha pra ficar mais fechadinho, tá? Por ser uma moedinha, eu acho que fica mais bonitinho. Façam aí a sua carreirinha de aumento. Terminei minha carreirinha de aumento, fiquei com 12 pontos baixos. Próxima carreirinha, a gente vai trabalhar um ponto baixo e um aumento. E vamos repetir até o final da carreira. Terminei minha carreirinha de um ponto baixo e um aumento. Vou tirar meu marcador. Vou fazer aqui um baixíssimo. Vou cortar só o suficiente pra arrematar. Lembrando, pessoal, que se você quiser uma moedinha menor, finaliza numa carreirinha de aumento. Se você quiser uma moedinha maior, faça aí dois pontos baixos e um aumento, tá? Aí depende do que você preferir. Olha que lindo que fica, né? Essa linha é muito bonita, eu uso ela pra fazer o detalhe da Nossa Senhora. Do manto da Nossa Senhora. Então, ó, eu vou arrematar aqui, tá? O meu fiozinho. Não se esqueça de arrematar bem arrematado esse aqui também, tá? Porque a moedinha, é claro, a gente vai utilizar ela dos dois lados. Tá pronta a nossa moedinha, olha que coisinha mais linda. Faça aí quantas você quiser, quantas você achar que vai ficar mais bonitinho. Tem uma seguidora lá no Insta que ela disse que vai colocar o pelúcio dela na caixinha de joias dela. E eu achei uma excelente ideia, vai ficar muito, muito bonitinho. Então, não me lembro do seu nome, mas se você estiver assistindo e estiver me ouvindo falar isso, a sua ideia é muito, muito legal. E se você fizer isso, por favor, tire uma foto e me marque pra que eu possa ver e compartilhar, porque eu tenho certeza que vai ficar muito, muito lindo. Pessoal, eu optei também por fazer um colarzinho de ouro pro meu pelúcio. É opcional também, tá? Se você quiser fazer, também com a agulha em 75, você vai pegar, ó, fazer aqui um nozinho e vai trabalhar 100 correntinhas. Isso mesmo, 100 correntinhas, tá? Faço as 100 correntinhas, eu vou fazer as minhas e eu já volto. Olha só, terminei aqui as minhas 100 correntinhas, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, deixa eu só deixar elas do lado certinho aqui, vou aqui no meu primeiro pontinho, ó. Opa, escapou. Vou aqui no meu primeiro pontinho, vou fazer um ponto baixíssimo, puxar aqui, cortar só o suficiente pra arrematar, ó. E tá pronto o colarzinho, depois, no meu caso, eu dei uma enroladinha pra parecer que o colar era bem maior. Aí vai no critério de vocês. Se vocês quiserem fazer um colarzinho menor, se vocês nem quiserem fazer, aí fica aí do gosto de vocês. Eu achei que ficou legal, tá bom? Eu vou arrematar o meu fiozinho aqui e já volto. Tá pronto o meu colarzinho, tá bom? Deixa ele ali reservadinho, tá? E agora, finalmente, a gente vai começar a montagem do nosso pelúcio. Pessoal, então, ó, já separem aí seus alfinetes, a sua agulha, sua tesourinha, a gente vai começar a costurar o nosso pelúcio. Olha só, eu já alfinetei aqui a cabecinha do meu pelúcio, tá? O que que é bacana a gente fazer, tá? Coloque, ó, tá vendo aqui as costinhas da cabeça? Coloque ela mais próxima do corpinho. Não coloque o corpinho muito aqui perto do olhinho, tá? Deixe aqui, ó, só com essa leve ondulação aqui, tá vendo, ó? Porque senão, se você pegar e colocar muito perto aqui, não vai ficar muito bonito o seu pelúcio, tá? Então, olha só, deixe só essa leve ondulação aqui, ó, pra fora. Tá vendo, ó? Vou ver se vocês conseguem enxergar aqui, ó. É porque a linha preta é muito difícil, mas, ó, um, dois, três, ó, tem quatro carreirinhas pra frente aqui, tá vendo? Então, ó, a distância, tá vendo? Deixe só essa leve ondulação aqui nas costinhas do nosso pelúcio, tá? Agora você já pode começar a costurar a cabecinha. Pessoal, voltei aqui rapidinho pra falar uma coisa. Quando eu tenho uma peça aberta, por exemplo, a cabecinha, ou o corpinho, ou os dois, eu não encho muito eles, até pra na hora de eu costurar, não começar a vir muito enchimento junto com a agulha. Então, eu deixo sempre a pontinha aqui sem enchimento. Quando você for fechar o seu amigurumi, se você vê que ele precisa de um pouquinho de enchimento, ou o meu aqui, eu vou colocar mais um pouquinho, você pode colocar. Então, você deixa aqui só um espacinho pequenininho, depois, com a ajuda aqui da pontinha de um pincel, você coloca só pra não ficar murchinho o pescocinho do seu amigurumi, tá? Porque se você encher muito e depois for encaixar, com certeza vai ficar muito enchimento pra fora, e aí, conforme a agulha for vindo, ela vai trazer muito enchimento e aí vai te dar um pouquinho mais de trabalho. Pelo menos, dá um pouquinho mais de trabalho pra mim. Então, eu prefiro fazer desse jeito e quando faltar pouquinho pra fechar, eu coloco aqui e recheio ele, tá bom? Terminei de costurar minha cabecinha. Não se preocupe em colocar nada aqui pra sustentar, porque ela fica bem firme, porque a cabecinha, ela é fechada, é fechada aqui, então, não vai ficar peça aberta com peça aberta, então, fica bem firminho, tá? Olha que belezinha que já ficou. Agora, a gente vai colocar as próximas partes. Bom, agora, a gente vai costurar o pezinho na nossa perninha, tá? Então, ó, você vai pegar aqui o seu pezinho, esse lado eu deixo pra trás, tá, ó? Eu deixo o lado com que eu estava trabalhando pra frente. Você vai fazer o que, ó? Você vai colocar bem rente aqui, ó, na parte de baixo. Eu vou colocar onde eu vou começar a costurar, tá? Então, ó, você vai colocar bem rente aqui, ó. Não tem erro nenhum. Eu vou colocar um alfinete aqui só pra poder mostrar direitinho pra vocês. E agora, o que que você vai fazer? Você vai costurar em volta do pezinho só, pegar a pontinha do pincel aqui, ó, só aonde tá pegando a perninha, tá, ó? Bem aqui ao redor. Então, costura aí, eu vou costurar aqui e a gente já volta. Já costurei meus dois pezinhos, olha só que belezinha, ó, os dois pezinhos já estão costuradinhos. Deixa eles aqui, agora a gente vai começar a montar as pecinhas no corpinho dele, tá bom? Bom, peguei uma perninha aqui pra mostrar como a gente vai costurar a perninha, tá? Então, ó, a primeira coisa que eu preciso fazer é deixar ela bem retinha aqui, ó, de ladinho, tá? Então, ó, tá vendo que ela tá de frente aqui? Eu vou deixar ela de ladinho bem retinha, o máximo que eu puder. Eu vou contar aqui, ó, do meu anelzinho mágico, um, dois, três, quatro, cinco. Entre as carreiras, quatro e cinco aqui, tá vendo? Então, ó, deixa eu pegar aqui outro alfinete. Vocês vão conseguir enxergar, mas é um, dois, três, quatro, cinco. Aí, eu coloquei minha perninha aqui de lado, tá vendo? E eu vou me certificar, vou colocar bastante aqui o alfinete, que tá bem centralizado, ó, tá vendo, ó? Eu preciso que seja centralizado aqui, ó, não aqui em cima, não aqui embaixo, bem aqui, ó, perninha de ladinho. Porque essa perninha, ela vai ficar de ladinho no nosso pelúcio, tá? Então, ó, feito isso, já coloquei aqui um pedaço suficiente na minha agulha. A gente vai fazer o quê? A gente vai beliscar aqui, ó, mais ou menos uns quatro pontinhos, tá? Então, ó, sempre tendo noção que tá centralizado. Então, deixa eu ver se, ó, um, dois, três, quatro. Vou pegar aqui, deixa eu ver se tá bacana. Tá, tá vendo? Mais ou menos uns quatro pontinhos. Deixa aqui um pedacinho, tá? Vou tirar meus alfinetes. Ó, deixa aqui, ó, a perninha já com a agulha tudo certinho, passado a linha. E eu vou mostrar aqui uma coisa pra vocês. Você vai virar aqui, ó, sempre centralizado. Ele não tem orelhinha, mas é sempre aqui do ladinho, tá, pessoal? Eu acho até que o meu tá um pouquinho torto aqui, ó. Tá vendo, ó? É sempre aqui. Aí, você vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Entre as carreiras seis e sete. Aqui a mesma coisa. Deixa eu ver se tá aqui certinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu abaixar um aqui. Seis e sete. Tá, sempre se certificando que tá centralizado aqui. Tá vendo? Aí, você deixa os alfinetes aí. Deixa o corpinho aqui. A gente vai voltar agora pra perninha. Então, ó, a gente já passou. Tá aqui, ó. A gente já passou, já deixou uma pontinha. O que que a gente vai fazer agora? Ó, você vai entrar aqui nesse alfinete. Ó, vou tirar o meu alfinete e vai sair do outro lado. Ó, tá vendo? Posso tirar o alfinete. Sai bastante enchimento. E aí, como a peça é na cor preta, fica bem visível. Aí, feito isso, tá vendo, ó? Olha como que tá. A gente vai pegar outra perninha. Tá vendo? Que a gente já deixou centralizada aqui. E vai fazer a mesma coisa, ó. A gente vai bliscar mais ou menos uns quatro pontinhos de separação. Deixa eu ver aqui. Tá bacana. Tá vendo? Posso tirar meu alfinete. Tirar só esse enchimento daqui. Porque depois, como a gente vai apertar, não vou conseguir tirar. Feito isso, eu vou voltar. Tá vendo, ó? Eu vou voltar aqui onde eu entrei. Opa. Pode apertar. Até porque a gente vai apertar ele sem dó agora. Então, ó. Tá vendo que eu já encontrei as duas partes do fio? Deixa eu desenrolar aqui. Então, agora, eu vou só tirar o enchimento. Ó. É assim que ficou por enquanto. Agora, a gente pode acertar a perninha dele aqui, ó. E a gente já pode começar a puxar. A gente vai... Eu vou dar dois nozinhos, tá? Mas se você achar necessário dar três, fique à vontade. E aí, o que que a gente vai fazer? Peraí, como eu acho que tem algum fiozinho que... Aí, foi. Eu vou apertar... Ó, tá vendo, ó? Ele vai ficar sentadinho. Ah, Tiago, as perninhas dele ficam de pé? Ficar, fica, pessoal. Só que assim, eu fiz essa receita pra ele ficar sentado. De pé, você até consegue virar as perninhas dele. Mas eu não achei que ficou esteticamente bacana. Você pode virar. Mas eu fiz pra ficar sentadinho, tá? Então, o bacana é ele ficar sentadinho. Aí, você vai dar uma apertadinha. Ó. Até a perninha dele meio que casar aqui. Ó, tá vendo, ó? Ó. Apertei. Olha como que ficou. Vai apertar mesmo. Vai dar essa... Essa diminuída aqui, ó. No bumbumzinho dele. Essa é a intenção. Porque senão, o que que vai acontecer? Ele vai ficar muito... Aqui vai ficar muito grande e não ficou legal. Então, ele vai dar essa amassadinha mesmo, tá? Então, aqui eu vou dar o meu segundo nozinho. Ó, tá vendo? Dei o meu segundo nozinho. Vou dar até um terceiro, tá, pessoal? Vai que o meu sobrinho gosta e aí ele quer levar. Então, eu já sei o que ele vai fazer com ele, né? Vai jogar pra cima e pra baixo. Vai amassar. É claro que um vai pra minha coleção sempre, né? E agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui esses fiozinhos na minha agulha e vou arrematar, tá? Sem segredo. Arremate bem perto aqui da onde a gente deu nozinho pra não ficar visível, tá? Olha só, tá costuradinho, tá vendo? Olha como ele tem que ficar sentadinho, perfeitinho. Como eu disse, se você esticar a perninha dele, ela vai virar, mas não foi essa a intenção, tá? Então, ó, ele para sentadinho aí perfeitamente, tá bom? Já alfinetei aqui, aonde a gente vai colocar o rabinho dele, tá? Eu vou falar, claro, porque não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas, ó, anel mágico entre as carreiras, ó, anelzinho mágico, um, dois, tá bom? Anelzinho mágico, um, dois. Então, eu vou tirar aqui meu alfinete. Se você quiser contar o anelzinho mágico, é um, dois, entre as carreiras, dois e três, tá? Ó. É lógico, veja se está entre as perninhas, ó, direitinho, tá? Tá vendo? Ó. E agora você pode costurar o rabinho dele, tá bom? Costuradinho o rabinho do nosso pelúcio. Olha que coisinha mais linda, gente. É muito bonitinho, olha só. Tá vendo? Eu, particularmente, gostei muito dessa receita, achei que ficou bem legal. Até porque o pelúcio, a gente gosta, porque a gente é fã do filme e tudo, mas não é um dos bichinhos mais fofos que tem, né? Mas eu confesso que ficou bem bonitinho. Ó, já vim aqui com a marcação dos bracinhos, tá? Então, no corpinho, você vai fazer o quê? Sempre centralizando, tá? Ó, contando aqui, dessa carreirinha aqui, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. A mesma coisa do outro lado. Um, dois, três, quatro e cinco. Entre as carreirinhas, quatro e cinco, tá? Então, já deixa marcadinho aí. Agora, aqui no bracinho, vou tirar aqui pra passar de novo, tá? Sempre tem um lado avesso aqui, ó. Tá vendo, ó? Quem tem aí uma certa experiência sabe. A gente vai pegar, ó. Um, dois, três. Três e quatro. Um, dois, três. Três e quatro, tá vendo? E eu vou bliscar aqui, ó. Sempre me certificando, claro, ó. Tá vendo, ó? O bracinho tem que ficar aqui. Então, eu tenho que pegar com a mãozinha achatada pra mim. Não aqui, tá vendo? Aqui. Mãozinha achatada pra mim, ó, tá? Pôr até aqui pra vocês verem, ó. Eu vou bliscar uns dois pontinhos, tá? Espera aí que eu vou bliscar um pouquinho mais pra cima, ó. Tá vendo? Deixo um pedacinho aqui. É a mesma coisa da perninha. Quem já fez outras receitas minhas sabe como que funciona. Aí eu vou fazer o quê? Tá marcadinho. Vou entrar. Tirei. E vou sair aqui, ó. Tá vendo? Lembre-se, gente, de sempre marcar com o alfinete aonde a gente vai entrar, aonde a gente vai sair, pra gente não ter o trabalho de ficar refazendo, porque ficou torto, tá? Quando a gente tá criando, a gente tem que refazer, porque às vezes não fica no lugar que a gente precisa. Mas como eu já tô passando a receita certinho, eu não tenho essa necessidade. Tirei. Vou pegar o outro bracinho. Mesma coisa, ó. Vou bliscar aqui uns dois pontinhos. Tá vendo? Eu tenho o toque com enchimento, viu, pessoal? Não reparem, não. E eu vou fazer o caminho de volta. Ó. Tá vendo? Deixa eu tirar aqui o enchimento, que depois eu vou apertar. Me certifico que tá certinho aqui, ó. O que que eu vou fazer aqui agora? Primeiro, tirar o enchimento, né? Claro. Agora eu já posso dar o meu nozinho aqui. Tá vendo? Tá vendo? Não precisa... Opa! Não precisa apertar muito, tá, pessoal? Aqui não precisa apertar muito. Aqui a gente vai só deixar firme pro bracinho não ficar bambua, claro. Mas sentiu que ficou firme? Você já não precisa mais apertar. Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem, viu, pessoal? Porque eu não consigo deixar ele parado, mas, ó. Tá vendo, ó? Agora eu vou dar aqui os meus nozinhos. Se eu ficar mexendo enquanto eu tô apertando, pode bambiar o bracinho. Aí não vai ficar legal. Agora eu vou arrematar o fiozinho, ó. Tá vendo? Já vou arrematar bem aqui no cantinho e já venho. Olha só, pessoal. O bracinho tá costurado, tá? O bracinho você pode articular ele, tá? Sem problema nenhum. Você pode deixar ele mais pra cima, você pode deixar ele mais pra baixo, tá? Olha pra vocês verem. Ó, de ladinho. Eu vou pegar uma régua, pessoal, pra ver o tamanho que ele ficou. Porque, às vezes, muitas pessoas me perguntam o tamanho que fica o amigurumi e, às vezes, eu esqueço, tá? Só um momentinho. Bom, ele ficou com... Deixa eu só medir aqui que eu tô medindo no lugar errado. Uns 13,5 cm. Uns 13,5 cm. Quase 14 cm. Isso, é claro, usando a agulha 3, usando o fio amigurumi da Círculo. Se você usar uma agulha mais grossa ou um fio mais grosso, é óbvio que ele vai ficar um pouco maior, tá? Então, ó, a gente finalizou de costurar todas as partes do nosso pelúcio. Aí, ó, eu vou pegar aqui o colarzinho dele. Eu dobrei o meu, ó, do outro. Ó, tá vendo, ó? Pra parecer que ele tá com dois colarzinhos. Tá vendo? Olha que belezinha. Moedinha. Eu tenho mais moedinhas, tá? Que eu fiz pro outro. Então, aqui eu vou deixar só uma aqui, ó. Você pode fazer aí quantas moedinhas você quiser. Olha só. Tá vendo? Olha que coisinha mais linda ficou o nosso pelúcio. Fala sério, você não ficou a coisinha mais fofa do mundo. Olha só. Gostei bastante desse olhinho, viu, pessoal? Eu falei aí no começo do vídeo que tinha acabado o olhinho na cor só preto. Mas eu confesso pra vocês que eu gostei bastante desse olhinho, tá? Ficou bem legalzinho mesmo. Olha só que coisinha mais linda. Olha só. Tá vendo? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar o joinha pra me ajudar, tá bom? Comenta o que vocês acharam. Compartilha aí a receita com seus amigos, com o pessoal que gosta de crochê, que gosta de amigurumi. Se inscreve aqui embaixo se você não é inscrito. Se você se inscrever, ativa o sininho, porque assim você vai ser notificado sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, tá? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Como eu disse, o nosso canal tá crescendo bastante e eu sou muito grato a cada um de vocês. Quem já tá comigo desde o começo, quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E muito obrigado, tá? Um beijo no coração de vocês e até a próxima receita no nosso canal.